O peso vem de Deus, o peso de unção Não tem chão de zão, o rap é pesadão Pregamos o evangelho com peso e com o som O inferno estremece com nosso batalhão Rapista já tremeu, somou com esse gravão Nosso caráter é justo, não tem interrogação Nosso discurso é vivido, dos mortos é sempre falado Não importa o que falem, somos tempos reformados É Deus que limpa e fala, filho dá mais resultado Somos projetos de Deus, ele que nos escolheu Ele cumpre o que fala, também o que prometeu Não tem censura nem corte, ele mudou nossa sorte Sou filho, sou todo discípulo, eu sou sacerdote Eu sou avivamento pros bico, eu só lamento Lixa pros imperevado, tocha que queima por dentro É na cadeia ou na rua, não importa o lugar Somos mais que rap, nossa missão é pregar Não precisamos do mundo, do que ele dita pra nós Tô firmão, tô contigo, falou, tô do mano cross Identidade legítima, sou filho de Deus Eu sou livre pra durar, pra lutar pelos meus MSA com peso, fazendo apelo O time tá formado rei, nobres guerreiros Fogos separados pra fazer essa missão Pegar o evo e gênio com poder e condução MSA com peso, fazendo apelo O time tá formado rei, nobres guerreiros Fogos separados pra fazer essa missão Pegar o evo e gênio com poder e condução Você tentou nos parar, mas não conseguiu Plantou discórdia, mas a casa caiu Agora tá ligado que eu não vivo no passado Com Cristo eu tô de boa, não tô mais embaçado Não vou parar, nos bancos dos réus Não esqueço de orar, pela paz em Israel Glorifico a Deus, por ainda está vivo Mensagem positiva, MC fino Flecha expolida para a nação eu sou E toda honra e toda glória seja dada ao meu Senhor Jovem de excelência no caminho da santidade Em nome de Jesus, viverei só a verdade É, pensou que acabou, é Acabou não, mano Ministério mensagem positiva MSA com peso Tudo que o diabo não queria aconteceu, mano Tá todo mundo engatilhado, com santidade Disparo meu caro, não atrapalho Todo problema de frente encara Não sou um falsídico desse cenário Sou avivamento Vamos lá, vamos falar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Obrigado.